Então vamos lá, eu bato palma pra na hora de cortar, salve, salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, já peço pra você deixar o like e se inscrever, o Canto tá quase batendo 18 mil inscritos, vamos bater 20 mil aí até o final do campeonato, já peço pra você também, esqueci o que eu ia falar, espalhar esse vídeo pra galera e baixar o aplicativo da OneFootball, tá? Hoje eu tô com o João Bursi, nosso treinador mais uma vez, Bursi, mais uma vez seja bem-vindo ao Canto, acho que é o treinador que mais apareceu aqui, rapaz, e eu queria primeiro parabenizar por essa arrancada histórica, por essa campanha, a gente conversou no off e já vou te adiantar a pergunta, essa sequência é a maior que você teve no profissional? Porque você já me disse que na base você teve sequência, né? Sim, primeiro boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você aqui no programa e... no programa não, né? No site. Não tem problema, relaxe, faz de boa. É sempre um prazer estar com você aqui no Canto Roubo Negro e... cara, feliz, feliz com a situação, feliz com a atmosfera, feliz em estar dando essa alegria juntamente com os atletas, com a missão técnica, Gustavo, a gente tá conseguindo as vitórias e ter conseguido essa classificação que era tão importante pra gente. A gente vê aí lá no final, no começo, na verdade, quando chegamos com 2% de chances de classificação, 50% de chances de cair e os atletas reagirem e darem essa resposta, o torcedor abraçar, abraçar e nos apoiar, seja no aeroporto, no estádio, na rua, o carinho que o torcedor tá com a gente. Então tudo isso, essa energia, essa atmosfera faz com que as coisas fluam e os resultados apareçam. Com relação... agora sim, é a maior sequência profissional que você tem ou no Cianorte você chegou até algo parecido? Sim, no Cianorte tive também, mas com essa atmosfera nada se compara, né? Sim. A gente tava conversando aqui também sobre o treino de bola parada, e Bursi vai postar, inclusive, né Bursi, o treino onde o gol que a gente fez, o primeiro gol, é treinado, é específico, né? Eu vou depois colocar o vídeo quando ele postar, eu vou colocar o vídeo pra você ver. É um bloqueio que Rafinha faz pra Marco movimentar por fora e fazer o gol, então a gente vê no site o treino de bola parada, mas com o vídeo do Centro de Inteligência, que muita gente reclama, eu sempre falo, gente, Centro de Inteligência é ferramenta, quando é bem utilizado, é fundamental, e hoje ele é bem utilizado, eu lembro que Bursi no Sub-23 ficava colado aqui no Centro de Inteligência, é uma ferramenta muito importante. Ele vai postar o vídeo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa semana de trabalho, Bursi, porque você talvez tenha sido o único treinador dos últimos anos que teve semana cheia sempre, e isso é excelente também, né? Sem dúvida. Nós treinadores precisamos de semana cheia pra conseguir treinar, bola parada é uma das situações, e eu sou um treinador que gosta muito de jogada ensagada, então quem tá no dia a dia aí sabe o quanto eu, talvez vocês não tenham acesso, porque no dia da bola parada a gente acaba não abrindo, né? Mas é um dia que eu... Continua fechado, tá ótimo. É um dia que eu coloco muita jogada ensaiada, e em específico essa que aconteceu agora do Marco, o bloqueio do Rafinha, primeira passagem do Sanches, era o sinal pro bloqueio do Rafinha, pro rodízio do Marco receber aí, o Dudu colocou com a mão na verdade a bola na cabeça do Marco, o Marco foi muito feliz, e a gente, num momento muito importante do jogo ali, que a gente precisava estar fazendo esse gol, e acabou nos ajudando aí, começando a nossa classificação ali. Búrcio, você falou no canto que você é um cara que gosta muito de dar sequência no trabalho, e quando a gente tem algum suspenso, dá pra perceber que você tenta manter as características mais próximas. Mas mesmo mantendo as características mais próximas, foi uma sensação minha, a gente não fez análise de nada ainda. Eu senti Eduardo no sábado caindo um pouco mais pra esquerda, isso foi intuitivo, isso já vinha acontecendo e eu não percebi, porque eu senti ele caindo um pouco mais pela esquerda, talvez pela ausência de Lazzarone, pra tentar fazer uma jogada diferente com o Sanches, eu fiquei com essa sensação, isso realmente aconteceu? É, na verdade, é um movimento que o Dudu faz bem, às vezes ir na mesma linha do lateral, pra obrigar o volante a ter que ir mais longe, ou mesmo, às vezes, ele fechar o 4-1, 4-1, às vezes dá esse espaço nas costas ali, e ele ficava no giro do pé do Alan, então o Alan também sabia que ele tava naquele espaço, então eram alguns movimentos que ele já faz, mas que a gente, em cima da análise, que é uma coisa que você falou, que é de extrema importância, elogiar aqui o Cássio, o Wendel, a galera que tá na análise, que a gente vai acabar o treino aqui, a gente vai ficar até 5 horas da tarde aqui, olhando o vídeo, analisando, conversando, discutindo, pra que a gente possa ter o melhor planejamento pro próximo jogo. É, uma outra dúvida, Bursa, com relação agora à segunda fase, a gente sabe que quando o Figueirense e a ABC enfrentaram o Vitória, era outro contexto, né, eles sabiam que o Vitória precisava ganhar o jogo, não necessariamente subir linha, pressionar, porque você consegue pressionar também quando você baixa a linha, né, a gente fala muito sobre isso aqui, você consegue apertar, sem necessariamente estar com a linha de zaga no meio de campo, mas agora é outro contexto de campeonato, né, você acredita que os adversários vão vir de outra forma, o Vitória agora também, pelo menos inicialmente, não tem mais aquela necessidade de ganhar o jogo, claro que tem que ganhar pra subir, mas antes a nossa situação, às vezes, demandava uma ansiedade maior, como você acha que essa segunda fase vai ser um pouco mais equilibrado, como é que você tá vendo isso? É, difícil prever, mas é um ponto que vale ressaltar mesmo, as equipes agora vão vir também com respeito maior pela sequência que a gente vem fazendo, pelo que vem correspondendo dentro de campo também, eles também têm a responsabilidade que agora é briga por acesso, então vão ter que se arriscar e vão ter que se proteger também, então tudo isso ajuda na hora de montar o jogo. A gente conversou no Salvador Shopping, eu perguntei, Bursa, já sabe como é que o Brasil vem, você falou, provavelmente eles vão vir no 4-1, 4-1, eles fizeram 4-1, 4-1, eu tenho observado, já te falei isso até na live, que quando a gente pega equipes com 4-1, 4-1, a gente consegue jogar mais, a gente pegou o Figueirense aqui com o Eduardo e Dionísio nas costas do volante, a gente conseguiu fazer um bom jogo, agora mais uma vez, então fica um ponto aqui, talvez por conta dos dois meias de Eduardo e Dionísio, Dionísio batendo e voltando, a gente consegue jogar melhor. Isso, acaba sendo um modelo que não tem um encaixe imediato ali nos dois meias, né, acaba sendo um volante só para rodar, acaba prejudicando quando você tem zagueiros que não constroem, não é o nosso caso, então o 4-1, 4-1, quando pressiona muito em zagueiros que não constroem, facilita, mas no nosso caso a gente acaba nos ajudando, mas é outros sistemas que a gente também tem que estar olhando a melhor forma de entrar, a melhor forma de agredir e a gente vem trabalhando nisso. E o ABC fez linha de 5 aqui, a gente conseguiu jogar contra a linha de 5, tanto contra o Ferroviário como contra o ABC, e contra o Ferroviário eu reparei que a gente estava fazendo muito bola longa no corredor oposto, isso foi treinado, foi analisado. É, a gente explorou um pouquinho contra o Ferroviário, é uma das situações contra a linha de 5, a gente precisa agredir um pouco a linha do adversário, então naquele jogo a gente estava em evolução, acho que melhorou contra o ABC e numa próxima a gente vai estar mais ajustado também. Porque, como você falou, os caras vêm respeitando a vitória, então provavelmente é bem capaz do ABC fazer uma linha de 5 aqui mais uma vez, o Figueirense mudar o 4-1-4-1, fazer uma linha de 5, então acredito que isso pode acontecer. E agora, Bússi, para encerrar, um ponto que a gente vem observando também, a bola parada defensiva, a bola aérea, que a gente acabou sofrendo mais um gol. Isso vem sendo trabalhado no dia a dia, como é que está essa questão? Vem, vem, é um ponto que a gente precisa evoluir, sabemos disso, temos treinado, mas acho que mais do que nunca a gente vem cometendo muitas faltas, cedendo muitos escanteios, acaba sendo um volume muito grande, a gente até defendeu bem durante o jogo aqui e a equipe deles com muita força nessa bola, eles fizeram acho que de 5 gols, eles fizeram 4 de bola parada, então era uma equipe que a gente sabia que era muito forte na bola parada, defendemos bem, mas infelizmente acabamos tomando um gol. É continuar trabalhando, ajustando para continuar evoluindo. É o que eu sempre falo aqui no canal, não é porque ganhou que está tudo 100%, não é porque perdeu que está tudo errado, a gente tem que sempre buscar evoluir, porque como o Bursi já falou várias vezes, a crítica e o elogio tem o mesmo sentido, tem o mesmo objetivo. Então é isso galera, mais uma entrevista aqui no canto, Bursi mais uma vez, muito obrigado meu irmão. Um abraço, deixa o like e espalha, tá? Valeu! Um abraço, deixa o like e espalha, tá?